Então, eu continuo no sertanejo universitário, que o pessoal fala em sertanejo universitário, eu não entendo, isso aqui é um brega, pra mim é um brega. Marília Mendonça, é legal, entendeu? Ó, infiel. Ó, Lá menor, Fá maior. Fácil, essa. Isso não é uma disputa, eu não quero te tocar. Descobri faz um ano e tô te procurando pra dizer, hoje a varsa vai acabar. Hoje não tem hora de ir embora, hoje ele vai ficar. No momento da vista, feliz, achando que ganhou, não pegue de nada, acabei de me dar. Com certeza ele vai atrás, mas com outra intenção. Tá sem casa, sem rumo e você é a única opção. E agora será se a varsa barra sozinha. E sabia que tudo se vira, a culpa não é minha. É menor. O seu prêmio que não vale nada, estou te entregando. Com seus mares lá fora e ainda saio chorando. Essa competição do amor só se compra e me machucar. Tá na sua mão, você agora vai cuidar. É menor. E o traído, mamarão, faça esse vago. E aí, infiel, eu quero ver você morar num hotel. Estou difícil do meu coração, mas com as consequências... E aí, infiel, agora ela vai fazer o meu papel. Daqui um tempo, você vai se acostumar. E aí, vai ser a ela quem vai enganar. E aí, infiel, eu quero ver você morar num hotel. O seu prêmio que não vale nada, estou te entregando. Com seus mares lá fora e ainda saio chorando. Essa competição do amor só se compra e me machucar. Tá na sua mão, você agora vai cuidar. E aí, infiel, eu quero ver você morar num hotel. Estou te expulsando do meu coração. Assuma as consequências dessa traição. E aí, infiel, agora ela vai fazer. O meu papel, daqui um tempo, você vai se acostumar. E aí, infiel, ela vai ser a ela quem vai enganar. E aí, infiel, eu quero ver você não vai mudar. E aí, infiel, eu quero ver você não vai mudar. E aí, infiel, eu quero ver você não vai mudar. Essa música.